Tatiana, o que aconteceu? Antes eu não conseguia dormir, né? Eu tinha medo de dormir, de ficar sozinha em casa E eu via voltos, né? Acontecia várias coisas na minha casa, escutava vozes E só que, tipo assim, eu vinha na igreja Eu tinha me batizado, só que eu não tava firme ainda Eu tava, tipo assim, não tinha desapegado ainda do mundo Aí, vendo essas coisas, eu procurei uma pessoa da igreja, né? Que foi a Fran, que ela me ajudou, me auxiliou Foi na minha casa, ungiram a minha casa, me ensinaram como combater tudo isso E as coisas começaram a fluir, tanto na vida e na vida da minha filha também Tatiana, você me disse que foram três anos nessa situação Sofrendo com perturbações espirituais Isso gerou outros problemas, gerou problema na vida sentimental Gerou problema na família, gerou problema no financeiro Sim, porque eu não tinha controle sobre nada, né? Minha vida financeira tava desandando A minha vida espiritual também não tava boa A minha convivência com a minha filha também não tava E aí eu comecei a ungir, a orar, a buscar mais a Deus, né? E estando mais na presença dEle, que aí as coisas começaram a mudar Aí eu fiz o propósito também do ano passado, né? Pra ter minha casa, conseguir financiar minha casa E fazia uns dois anos que eu tava tentando Tentava financiar, não dava certo Tentava e não dava E agora que eu tô mais firme Que eu tô fazendo tudo conforme Deus quer na minha vida Então tá, as coisas tão começando a andar A minha loja também, que eu fiz o último propósito Foi da casa e da minha loja também Consegui abrir minha loja no centro de Rio Preto Que é um lugar assim que eu nunca imaginei Falei, vai ser impossível, né? Porque um lugar aqui vai ser caro, né? E aí surgiu a oportunidade Falei assim, não, vou abraçar Porque é agora, é nunca Tatiana, você procurou o Batalhão de Cura Precisando de ajuda Problemas espirituais Problemas financeiros Problemas de família Você foi visitada Tem sido acompanhada Recebeu as orações Deus mudou completamente a sua realidade A perturbação espiritual cessou Acabou Hoje, com a sua casa Que é algo que você não imaginava viver Hoje, empresária Dona da sua própria loja Isso Eu só tenho só a agradecer Agradecer a Deus Agradecer o Ministério da Mudança de Vida E as pessoas também que me ajudaram Porque eu cheguei aqui Eu tava assim Sem um rumo, né? Eu vinha Mas eu não sabia o que fazer E aí Aí a Fran e a Dani Foi na minha casa, né? Orou Ungiu Então agora eu sei O que eu tenho que fazer O que eu tenho que ungir O que eu tenho que orar Buscar E deixar só entrar na minha vida O que é de Deus Abençoada 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 Obrigado.